O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Estado da Arte de hoje veio conhecer o Museu de Artes Indígenas localizado no bairro Água Verde. Nós estamos no primeiro museu particular do Brasil, dedicado exclusivamente às produções artísticas de diferentes grupos indígenas brasileiros. O Museu de Artes Indígenas foi fundado em 2009, ainda no interior do Paraná. Em 2016, este espaço aqui em Curitiba foi inaugurado com o objetivo de resgatar e preservar a nossa herança indígena. A qualidade do acervo e o cuidado constante com a sua conservação e manutenção nos permitem uma imersão profunda aos mundos das diferentes etnias indígenas. Nós falamos de mais de mil peças divididas entre arte plumária, cerâmica, cestas, instrumentos musicais, máscaras para rituais e objetos utilitários. Que compõem um dos maiores acervos do mundo nessa área. O Estado da Arte de hoje viaja um pouco pelos modos de vida, pela espiritualidade e cosmologia que residem nas expressões artísticas dos povos indígenas. Uma viagem que precisa povoar a nossa memória. Hoje nós vamos descobrir as manifestações que dão forma à arte contemporânea indígena. Vamos visitar a roda de conversação Terra Moldada e ver como a ligação das mulheres indígenas com os elementos da natureza nos alertam para temas que afetam a vida de todos nós. E nós faremos um tour guiado pela exposição que revela o jeito de ser dos guaranis. E um passeio pela língua e cultura do povo Kaigang. Com vocês, o Estado da Arte. Ao longo do mês de abril, a UFPR promoveu um conjunto de ações com diversos parceiros que mobilizaram a comunidade acadêmica e externa no sentido de valorizar a contribuição dos povos indígenas para a sociedade brasileira. E uma das atividades que deu vida ao abril indígena propôs uma discussão sobre as diferentes expressões da arte contemporânea indígena no Brasil. E o Estado da Arte foi visitar o evento que aconteceu no Museu Paranaense e foi realizado em parceria com o Grupo Pet Litoral Indígena e o Laboratório de Interculturalidade e Diversidade da Universidade. O evento Arte Indígena Contemporânea em Foco, realizado no Museu Paranaense, teve por objetivo apresentar obras de artistas indígenas contemporâneos propondo a análise de contextos artísticos, culturais, sociais e políticos que tangenciam estas produções. Pesquisadores acadêmicos, funcionários do museu e estudantes indígenas da Universidade, membros do Grupo Pet Litoral Indígena da UFPR, promoveram um espaço de diálogo junto à comunidade externa por meio de performances artísticas, mostra de materiais audiovisuais e debates. Então, o evento nasce das pesquisas de arte indígena contemporânea que são desenvolvidas dentro do Laboratório de Interculturalidade e Diversidade do Setor Litoral e dentro do Grupo Pet Litoral Indígena. Essas pesquisas, elas nos revelam a potência da arte indígena contemporânea como um grande tema que a gente precisa estar tecendo uma aproximação. Nós buscamos, através do diálogo com a PROEC, estabelecer justamente uma atividade que tivesse o espírito pleno da extensão universitária e decidimos fazer ela para fora dos muros da instituição. E nós conseguimos fazer isso conectando o nosso Abril Indígena com o Abril Indígena do museu. Então, as duas agendas se tocaram no dia 10 de abril no sentido de promover um evento híbrido, um evento que pertence aos dois calendários. Durante o evento, foram expostas obras do artista, escritor e produtor cultural indígena da etnia Yamakushi, Jaider Eisbel, que integra o movimento de vanguarda da arte indígena contemporânea no Brasil. Jaider, que viveu até os 18 anos no espaço onde hoje se localiza a terra indígena Raposa Serra do Sol, entrelaça em suas produções a criação artística ao ativismo de resistência dos povos indígenas do extremo norte. Na ocasião, o artista fez uma fala direcionada aos estudantes indígenas da UFPR que participaram das atividades no Museu Paranaense. Olá, parentes, olá, colegas não indígenas, professores. É uma honra muito grande estar falando com vocês a partir de Grenoble, na França, onde estou no meio de uma itinerância com Dayara Tucano e Fernanda Caingã, uma jornada longa, jornada histórica de levar adiante, por meio das artes, o nosso movimento indígena. E sabemos nós, indígenas, que fazemos arte desde sempre e sabemos nós também que, nos adotando do conceito da arte indígena contemporânea, podemos ter muitas chances, muito mais chances de fazer uma política que nos comporte, que comporte o nosso tempo, o nosso pensamento, que é esse fluxo, muitas das vezes imaginário, muitas das vezes real, entre a floresta e as cidades, entre o ambiente urbano e o ambiente da nossa origem propriamente dita, que seja a natureza. Estou aqui pintado, a gente acabou de fazer uma belíssima fala, conjuntural, falando de todos os aspectos que nos envolvem, num contexto global, falando para pessoas aqui da Europa também, especialmente de onde foi para o Brasil o conceito de arte. Em princípio, a parte que mais aparece do meu trabalho são os desenhos, as pinturas, mas é muito mais do que isso. E, volto a falar, a internet é uma plataforma onde eu me comunico bem e convido vocês, quem tem interesse, obviamente, a aprofundar e conhecer não só o meu trabalho, mas trabalho de artistas como essas duas mulheres que eu citei agora, Dayara Tucano e Fernanda Caingano, Denilson Baniwa, que foi o nosso artista indígena, esse ano indicado ao Prêmio Pipa, que é o maior prêmio da arte contemporânea, e isso significa muito, né, porque a partir desse destaque que a gente tem conquistado, a gente consegue somar também com a formação dos nossos artistas, dos nossos pesquisadores de todas as áreas que hoje estão buscando a academia. Uma roda de mulheres indígenas e não indígenas que modelam a argila enquanto dialogam sobre questões ambientais e sociais, permeadas pelo modo de ser indígena e pela via sensível do ecofeminismo. O evento Terra Moldada nasce de dois projetos de extensão da universidade, alocados no Departamento de Artes e na UFPR Vitoral, que nos ajudam a ressaltar a dinâmica indígena no trato com a terra. Da terra que herda a nossa ancestralidade para se deixar ser moldada pelas mãos do presente. A sabedoria dos povos indígenas no trato com os elementos da natureza é o ponto de largada da roda de conversação Terra Moldada. Vamos começar batilhando, batilhando a terra, batilhando a terra, com aquelas imagens que elas nos oportunitam possam ser levantadas. Que imagens são essas? Sentir a terra em uma experimentação para lá de democrática, que também podemos chamar de oficinação. Aqui, mulheres indígenas e não indígenas, agroecólogas, artistas e demais participantes, fazem da terra o molde para temas da realidade ambiental e indígena contemporânea. E são nas palavras da professora Ana Elisa que podemos perceber como a dinâmica propõe o convívio entre pessoas de diferentes ciclos de relações. Então a gente está numa tecnologia pedagógica aqui, isso aqui é uma tecnologia social, de educação, que visa tanto a formação humana, porque o sujeito é desafiado ao diálogo, experimentar a posição do diálogo, do diálogo com outros, outros que não são do seu mesmo núcleo ordinário de circulação no espaço universitário. Então a gente vê com muita, assim, tem muito êxito nos estudos que a gente tem feito do impacto da participação dos estudantes nas rodas de oficinação. À medida que o tempo passa, a argila dá espaço para novas formas, novas peças, que alimentam uma instalação coletiva e, assim, eis que brota uma exposição. É do contato com a terra que essas mulheres articulam conceitos como vida e amizade em um contexto intercultural representado pela diversidade. Terra moldada nasce do diálogo dos povos indígenas com a terra. A parceria entre os cursos de artes da UFPR traz o legado que o Abril Indígena faz questão de reviver. O Grupo PET, Litoral Indígena, que é um grupo voltado à formação intelectual de estudantes indígenas no nível superior na UFR, esse grupo tem um grande desafio, que é capilarizar os grandes temas da vida indígena na universidade como um todo, né? Sair do seu espaço restrito do diálogo entre índios para dialogar com os outros, né? E trazer esses temas que são os temas de todos nós, os temas ambientais, os temas da alimentação, os temas do bem viver, que é uma pauta dos indígenas. Então eles estão por trás também da idealização dessas rodas nesse Abril Indígena. Uma herança da qual a Tainara e a Anne Caroline, que também são alunas da UFPR, não vão nos deixar esquecer. Meu clã dentro da etnia Caigang é o Camé e a minha escultura hoje foi para relembrar a minha aldeia, que foi demarcada quando eu ainda tinha seis anos de idade. E o que mais me simboliza, me faz lembrar da minha aldeia hoje, além da terra que está em todos os lugares onde a gente está, é a Cachoeira. Eu sou de uma etnia que tem uma história bem forte, né? Que os dois guerreiros de origem são o Camé e o Cairu, que eram dois irmãos, que surgiram da terra, né? Então a gente teve esse surgimento da terra. O povo caigangue ressurgiu da terra, né? Então, e é por isso que a gente cuida tanto dela. E é por isso que para nós ela não serve só como fonte de lucro. Porque dela vem tudo que a gente precisa e dela a gente deposita toda a nossa confiança para os nossos filhos, até mesmo para os nossos velhos que já se foram, né? Meu nome é Ana Caroline, sou da etnia Caigangue, nascida na Reserva Indígena de Mangueirinha. Porém, eu moro em Curitiba há 11 anos, na aldeia Cacanetorã, que fica a primeira aldeia da região sul urbana. Então, eu fiz uma gamela. O nome é gamela. A gente usa ela para fazer pinturas. Aí você coloca o urucum, tanto que eu fiz tipo uma sementinha, urucum dentro. E daí você esmaga ele para que possa fazer as pinturas indígenas. Eu acho que a questão de ter alunos indígenas dentro da UFPR é uma questão de representatividade dos povos indígenas. A gente está aqui, é mostrar que a gente se faz presente num país onde muitas vezes eles querem nos invisibilizar, né? O Estado da Arte nos leva agora à sede expositiva do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR em Paranaguá. É na exposição O Nosso Jeito de Ser Guarani que o contato das populações indígenas com os museus se intensifica aos sons das palavras e expressões em Guarani. Eu sou a Tireira Caraipapá. 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 Então, eu falei assim, boa tarde a todos, que é a Tireira Caraipapá, né? Então, daí eu estou explicando, falando da coisa que tem aqui, as peças, essas coisas que a gente colocou aqui no museu. Feitas as boas-vindas, estamos na sede expositiva do MAI em Paranaguá. Desde julho do ano passado, a exposição O Nosso Jeito de Ser Guarani pretende mostrar o cotidiano das comunidades guaranis tradicionais, tendo no seu artesanato um ponto de partida. Se é por meio de uma língua que costumes, rituais, artefatos e comportamentos ganham expressões que a identificam diante das coletividades que unificam os povos guaranis, o contraste entre o artesanato destinado à venda e aqueles voltados às dinâmicas internas dos guaranis revelam um modo de vida prestes a ser desvendado. Agora o Estado da Arte está aqui com a Juliana, que vai ser a nossa guia pela exposição Yandê Mdarekó. Yandê Mdarekó. Perfeito. Melhorei um pouquinho? Sim. Vamos lá, então. O que dá pra ver aqui, né, Juliana? Existe, digamos assim, uma diferença entre o artesanato que ele é produzido pra venda, pra comunidades externas que não os guaranis, diante dos objetos que são alvo ali da religiosidade, da espiritualidade do povo guarani, né? Você pode comentar um pouquinho pra gente essa diferença entre esses dois aspectos? Bom, esses artesanatos que estão expostos aqui, que são pra venda, ela foi surgindo também nessa importância, né, que quando os guarani perceberam que pra se manter tinha que ter, por exemplo, não tinha mais como manter as famílias à base da comida, né, dos plantios, porque muitas das vezes a terra que a maioria dos guaranis não é favorável a plantios, então foi uma forma que aos poucos foram percebendo que se não fizessem essa parte, uma parte da arte pra venda, não teria como manter as famílias, né? A curadoria da exposição foi uma construção compartilhada, da qual participaram cinco comunidades guaranis situadas no litoral do Paraná. O processo de curadoria compartilhada, não sei se vocês conhecem, mas ele consiste, na verdade, em você compartilhar esse lugar de fala que normalmente é ocupado pelo curador, ou seja, o especialista de uma área. Então, no caso da curadoria compartilhada, ela, na verdade, ela cede espaço pra que outras pessoas, muitas vezes da comunidade, como foi o caso da exposição Mibia Guarani, né, pudessem participar de todo o processo de se pensar a exposição. Ou seja, eles não foram incluídos apenas no processo de produção de material ou montagem, eles foram incluídos desde o início no processo de se pensar qual seria o tema a ser abordado, de que maneira esse tema iria aparecer na exposição, quais objetos estariam presentes, quais objetos não estariam presentes, os textos, as legendas, de que maneira eles iriam estar expostos e, no final, a montagem. Como a gente fez o processo, o trabalho de curadoria compartilhada, né, todo o processo de curadoria da exposição foi combinado com as comunidades antes, com os Guarani, eles escolheram o tema, eles escolheram as peças que iam compor, até mesmo as imagens que eu fiz depois eles fizeram, ajudaram a gente a fazer a seleção, né. Então, o processo de confecção dessas imagens, de produção dessas imagens, também foi combinado com eles. A gente só foi para as comunidades fotografar, fotografar todo o processo de fazer os artesanatos, fotografar os espaços, fotografar os lugares, porque eles nos solicitaram, eles queriam que isso aparecesse na exposição também. O formato final que ficou, com esses painéis com três fotos horizontais, tem um que é vertical, né, mas os painéis quadrados com três fotos montadas, e isso foi uma ideia que eu sugeri para a curadora da exposição, para a Laura, né. Até depois que já tinha passado todo esse processo de diálogo com os Guaranis, a gente não tinha mais como consultá-los se poderia fazer assim ou não, mas a gente achou que ia ficar bacana, que ia ficar legal e que eles iam gostar. E realmente gostaram, né. O retorno que a gente teve deles foi muito bom. Na origem das expressões artísticas dos Guaranis, o significado dos objetos emana dos seres mitológicos. A exposição, ela é montada numa contraposição principal, né, entre dois seres mitológicos, que é Yanderu e seu irmão. Yanderu é aquele que traz as regras e as normas de convivência dentro das aldeias Guarani, né, e que é aquele que traz a vida que a gente diria tradicional Guarani. E também tem o irmão de Yanderu, que é aquele que começa a entender que esse artesanato, ele também interessa aos não indígenas, né, ou aos brancos. E ele é aquele que fala, ele é como o marqueteiro, assim, das Guarani, né. Ele fala, legal, a gente tem esses objetos, mas a gente quer também, a gente pega esses objetos que são nossa tradição, né, há milhares de séculos, e a gente coloca eles, faz algumas modificações para interessar os não indígenas. Bem, Juliano, o que dá para ver aqui é que esses objetos agora não são objetos de venda, eles são muito particulares da vida religiosa e comunitária das comunidades Guarani, né. É, como eu já tinha falado, né, quando a gente começou a construção dessa exposição, a gente repensou muito do que ia mostrar, né. Então, a gente chegou nessa parte aqui que ela simboliza a UPA, que é a casa de reza nossa, né. Então, o que estão aqui expostos são peças muito pessoais, como, por exemplo, o petanguá, que é o cachimbo, o popaguá, que esse é um instrumento que quando, na nossa cultura, quando uma família tem um filho, se for menino, desde que ele nasce, o pai faz o popaguá e deixa na casa de reza, como se fosse ele ali, só que não em corpo físico, mas na forma de um popaguá. Terminamos da forma que começamos. Nas palavras do Flávio, um conselho para hoje e para sempre. Eu peço, assim, para vocês, não índio, assim, não guaraninho, eu peço, assim, para vocês considerem mais essas coisas, assim, que a gente faz. Por exemplo, valorização é muito grande para nós, porque a gente respeita muito vocês e a natureza pior ainda. A gente, pô, sem isso a gente não consegue viver. Isso é muito grande e eu peço para vocês com muito respeito e carinho para que valorize mais o nosso futuro. Falando em idiomas, em 2019 a Unesco celebra o Ano Internacional das Línguas Indígenas. E o Estado da Arte foi conversar com o professor Florencio Recagui Fernandes, que está ministrando um curso de Cultura e Língua Caingang no Museu Paranaense. Olá, eu sou o professor Florencio Recagui Fernandes, e sou da etnia Caingang, da marca Plan Tribal Kamé. Sou natural da terra indígena do Rio das Cogas, município de Nova Laranjeiras, uma família tradicional, tendo como a primeira língua a língua indígena Caingang. É como eu vim de um processo já que, na época dos anos 80, não tínhamos escolas, tínhamos escolas, mas até a quarta série. Então, até os primeiros anos, educação pré, até a segunda série, nós tínhamos aula com o professor indígena, só o professor de língua materna. Eles me autorizaram a estudar fora. Então, foi a ponte para poder entrar em contato com a língua portuguesa. Ingressando no doutorado, claro, para isso eu tinha que formular um material que servisse de subsídio para os professores, tanto indígenas e não indígenas. Então, isso que me motiva ainda mais a estudar o termo cultura, que seria a tradução na língua Caingang de jikre, que é a tradução mais próxima do termo cultura, mas, assim, o jikre, dentro da comunidade indígena, ele tem várias ramificações, tem vários fatores que interferem no uso desse termo. O jikre pode mudar totalmente o rumo, o destino de uma comunidade. O interesse foi muito grande porque é um curso inédito aqui no estado do Paraná, onde o indígena, claro, com todo aval das lideranças indígenas, para ministrar um curso de língua Caingang e cultura para a sociedade. Então, a diversidade de alunos que se inscreveram é bem interessante. O objetivo é divulgar a cultura para que os que estão participando saiam dali, conhecendo a cultura Caingang, a cultura de um povo, né, que é... O Caingang é do Tronco Gê, ele faz parte dos 305 povos indígenas do Brasil, e é uma das línguas faladas das 274 que existem no Brasil. Esse ano seria um ano especial com relação à questão das línguas indígenas. Eu tenho recebido várias matérias sobre experiências que vêm dando certo em outros estados, como a inclusão da cultura indígena nas redes municipais e estaduais de ensino não indígena, seria dos focos, né, no termo Caingang. E também fazendo a reflexão sobre essa questão das línguas indígenas aqui em nosso estado, que ainda ele está bem distante daquilo que deveria ser a cultura indígena e a língua ainda. Então, a gente vai usar dessa questão aí da... Por ser um ano internacional das línguas indígenas, que fez com que também esse projeto tivesse essa repercussão, mas assim, a gente não quer parar por aí, a gente quer também ampliar, né, esse conhecimento para toda a sociedade. Então, nós temos termos que meus alunos usam muito, né, mas são palavras soltas, né, tipo, como vai, como vai, como vai, tipo, boa tarde, bom dia, quando a gente se encontra. Então, os alunos que eu encontro na universidade e na rua, eu já pratico a língua Caingang com eles. Ana, no estado da arte de hoje deu para perceber como podemos e devemos saber muito mais sobre as expressões artísticas dos povos indígenas. De fato, Gabriel, conhecer a arte indígena é uma forma de fazer uma ponte com a nossa história e a nossa cultura, que devem ser conhecidas, valorizadas e preservadas pela população. O programa de hoje vai ficando por aqui. Então, a gente se vê no próximo estado da arte. Tchau! A cidade de hoje veio conhecer o Museu da Arte Indígena, localizado no bairro Água Verde. Nós estamos no primeiro museu particular do Brasil, dedicado exclusivamente às produções artísticas de diferentes grupos indígenas brasileiros. Foi fundado e inaugurado. Tá. O Museu da Arte Indígena foi inaugurado em 2009 e ainda no interior do Paraná. Em 2016, este espaço foi inaugurado com o objetivo, né... Eu só vou passar falando. Então, é... A qualidade do acervo... E daí? Tem alguma coisa a ver com a manutenção e conservação? Eu devia ter estudado isso antes de dormir, pra minha memória de longa duração. Um, três, dois, um... ... das etnias indígenas brasileiras. Eu errei, mas é quase isso. Eu vou de... Tá. Aqui, então. E faremos uma exposição. Não. E faremos uma tour guiada. Que residem nas expressões artísticas dos povos indígenas. Nós falamos de mais de mil peças divididas entre... Nós falamos de mais de mil peças divididas entre arte plumária, cestas... Não. Tá. Eu tô pronto aqui. Nós falamos de mais de mil peças... Nós falamos de mais de mil peças divididas entre arte plumária, cerâmica, cestas... Instrumentos musicais... Calma. Atenção. Foco. Três, dois, um... ...